Está um belo dia lá fora, pássaros cantando, flores desabrochando Em dias como esses, crianças como você, deviam queimar no inferno De meia volta, seria um crime, se eu tivesse que quebrar a promessa que fiz por você Não consegue ver, não se abroxime ou irá se arrepender Pois criancinhas não costumam jogar limpo, e caras fortes como eu não fascinam então Vamos lá, deixa a sala esfriar então, vamos lá, assassina de irmão Vai em frente e tente se acha que vai vencer, já percebeu que eu não terei pena de você Você deve estar cansada só de tentar, só um louco morre tanto e quer voltar Você não vai ganhar por mais que você tente, lutaremos nessa sala aqui pra sempre Insistindo em voltar quando eu te derroto, mas se quer apanhar tanto assim eu topo Eu sei que você é feita de love 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 LOOVE 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 É aqui onde isso para É aqui onde termina Se quiser passar por mim Faça outra tentativa Não importa se eu lhe paro Tu não desiste de atacar Você deve adorar sentir Todo esse mal lhe dominar Vai em frente e tente se acha que vai vencer Já percebeu que eu não terei pena de você Acha que pode pensar que irá me poupar Você não poupa o meu irmão Agora vai pagar Você fez meus amigos desaparecerem E eles só queriam eu ao lado deles Eu sou a compaixão Eu sou a vingança Eu sou a determinação Eu sei que você é feita de love 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 Mas eu sou mais forte que você